Olá, estamos apresentando aqui com inclusividade pela IM Toys, um suporte para bonecas estilo Barbie ou para a própria Barbie. Todo colecionador de Barbie sabe que as bonecas Barbie não param em pé de jeito nenhum. Ele é um suporte feito em acrílico, tem uma base de acrílico em metal, revestido de borracha, que é para não arranhar a perna da boneca. Ele é ajustável aqui, porque a boneca pode ter a perna mais fina ou mais grossa. E é muito simples encaixar a boneca aqui. Apenas coloque uma perna da boneca nessa argolinha em cima e pronto. Você tem uma boneca estilo Barbie em pé. Então você pode ter a sua coleção de bonecas guardadas em pé na prateleira, porque as Barbie, para quem coleciona, sabe muito bem que elas simplesmente não param em pé. Querendo esse suporte, entre no nosso site www.imtoys.com.br Repetindo, www.imtoys.com.br Muito obrigado!